O que deu fogo é pro seu pessoal? Precisavam. Vão ter tempo livre em duas semanas, vão estar desempregados, aí então podem ficar com os traseiros sentados na cadeira. Não se preocupe, vamos acabar. Toma. Quero que trabalhe com isso de hoje em diante. O que é isso? Tabelas de mergulho. O motivo para estarem tão atrasados é que estão perdendo muito tempo na despressurização. Onde arranjou isso? Resultados de um projeto de pesquisa universitária que bancamos. Criaram meios mais rápidos para subirem vocês. O que? Com ratos e computadores? Não vou colocar meus homens numa coisa experimental. Isso funciona. Temos homens no golfo mergulhando por essas tabelas. É, mas não se importam com os homens que eles matam. Oh, pensei que fosse você que queria terminar esse trabalho do jeito que fosse possível. Essa é a sua chance. Faça isso. Escuta, sou eu quem está lá fora e sou eu quem vai decidir o que é certo para os meus homens. Se quer largar tudo, é só me avisar. Do contrário, vá logo para aquela plataforma e siga essas tabelas. Reuni os mergulhadores e os mandei para a plataforma. Mas não queriam ver ninguém fora daquela plataforma, até ele estar operacional. Entendido? E pare de mergulhar com seus homens. Não se esqueça, tudo o que fazemos aqui está gravado em tape. Faça parecer legal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí